Bora lá, 93 BPM. Sinto que dá até pra aumentar mais o beat, mas vou deixar em 93 pra fixar mais essa pegada aqui. Limpar o máximo possível. Uma coisa que me incomoda quando eu faço esse solo mais rápido com a dedeira, eu consigo fazer um pouco mais rápido, mas o som do meu indicador fica muito fora, fica muito baixo em relação ao da dedeira, por isso que eu voltei bem a velocidade pra melhorar isso. Música 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 Sem ficar te enrolando O curso te pega do absoluto zero E te leva até os famosos pagodes de viola Passando por viola instrumental Enfim, um curso bem completo Se você quiser saber mais Pode me chamar no particular Meu telefone está na descrição do vídeo Ou passando aqui na tela